Simone, vamos ver a atração? Vamos chamar então, vem pra cá, Enigma, TK.O. Programa do Jacarela Aí, essa daqui vai pra todos aqueles que já sofreram por amor, certo? Quem é que nunca sofreu por amor? Eu já sofri por amor, muita gente já sofreu por amor Pra quem é feliz, pra quem não foi feliz, essa é pra você, essa é pra você que ainda acredita no amor Enigma, TK.O. Por favor, cupido, eu corro perigo, tenho muito medo de acontecer comigo E mais uma vez, eu me entregar pra uma garota que não sabe o que é amar Acordo e durmo, às vezes iludido, pensando se há alguém que se parece comigo Que já acreditou, não deixou de acreditar, que sabe o que é amor, que sabe o que é amar Cupido, meu amigo, espero tomara, que eu possa encontrar e ficar cara a cara De alguém que não tem medo de se entregar, que se entrega por amor, sem medo de arriscar Será que ainda existe alguém que nem eu, que acredita no amor, que tenha fé em Deus? Será que eu encontrei essa joia rara, essa mina que me liga todo dia e não para? Eu a conheci lá no Facebook, tenho muito medo dela não ter atitude De ser a mina certa, de ser a joia rara, que sabe o que é amar, daquela que não traia Cupido, meu amigo, você me entende, sabe o que é amor, então me compreende Já me entreguei, já sofri demais, várias noites sem comer, sem dormir, sem ter paz Será que dessa vez, a coisa vai dar certo? Será que vai me amar, não importa mais o resto? Tudo que eu quero, é só ser feliz, se ela quiser, tá do jeito que eu quis Aí, quem nunca sofreu por amor, certo? Mas aí, enigma, é melhor chorar por não ter conseguido, do que chorar por nunca ter tentado Além do mais, irmão, quem não arrisca, não petisca É, mas aí, crale Só eu sei o quanto que eu sofri, o quanto que eu chorei e o que eu tô passando, ó só A solidão, às vezes, me maltrata Dói meu coração, quando eu passo pelas praças Vejo um casal de namorados se amando Saio do lugar, já me perguntando Será que um cara assim que nem eu Não merece ser feliz, não é filho de Deus Porque eu canto rap, eu canto hip hop Moro na favela, não sou dono do cofre Será que o amor é coisa do passado Por acreditar nele, estou errado Me fala, meu amigo, se eu devo arriscar Enigma, amigo, vou falar Ouve aí, amor verdadeiro Difícil existir Coisas no coração Muita desilusão Mas tamo aí, luz, câmera em ação Sentimento verdadeiro Difícil de encontrar Não se encontra por aí Não em qualquer lugar Enigmático, não vai perder a razão Se é pra falar de amor Tamo junto na missão Eu já passei por isso Quem nunca sofreu? Chorou por amor Até o filho de Deus Chorei, sofri Hoje não sofro mais Conheci-me na firmeza Com ela eu tô na paz A vida é uma roda Ela vai girando Hoje cê tá sofrendo Amanhã cê tá amando Às vezes amando Às vezes rejeitado Coração imprevisível Tem hora que é ingrato Sentimentos improváveis Incertezas Desejo a você truta Amina, firmeza Você sempre buscou A felicidade Às vezes nessa vida O destino é covarde Comigo foi assim E com você será Mulher de verdade Sugirá Mandei o recado a você Aliado Rapper Graalho Falei Aquele abraço É nóis Diretamente de Francisco Morato SP Para o programa do Jacaré Tamo junto Enigma TKO Bem-vindo aí Programa do Jacaré Satisfação ter você aqui no programa Mandou o recado pra galera Enigma Satisfação é toda nossa Bacana receber você aqui no programa Enigma, fala pra gente dessa música aí Você fez um ritmo diferenciado Então, na verdade Eu canto estilo Sampa Krio Eu canto música romântica Pop romântico hoje Seria um hip hop melody A verdade é essa E agora eu tô partindo Pra uma coisa meio diferente Meio dança e tal E você é de onde? Eu sou de Teresina, Piauí E vim aqui pra São Paulo Ó, que bacana Só com a bagagem E o sonho nas costas Legal Legal Deixei o jeguinho amarrado lá E vou tentar a sorte em São Paulo E por que esse nome Enigma TKO? Enigma Porque minha vida toda As pessoas dizem Meu, ninguém consegue te entender Você é difícil Ninguém consegue te descensar Aí você já falou Eu sou um enigma E TKO é de organização E caráter de todos Aí pronto, aí pegou Eu também sou um enigma TKO Ninguém consegue me descensar É, ninguém sabe a sua sexualidade Isso é um enigma Só Tive que falar Não achei graça Nenhum, vamos fazer o seguinte Então vamos passar o telefone de contato aí Pessoal de casa Como que faz pra contratar você? Então, o pessoal quiser chamar a gente aí Pode chamar a gente no Nextel Certo? De qualquer lugar aí do país Do mundo De qualquer lugar É só chamar a gente É 35 Asterístico 4 Asterístico 66106 E qualquer coisa É só chamar no WhatsApp também É 011 947 919998 Quer mandar um abraço pra alguém aí? Pessoal do Piauí Cara, quero mandar um abraço aí Pra todos os nordestinos Eu quero dizer pra todo sonhador Independente de você morar no mato Ou na favela Continue sonhando Nunca pare de sonhar Que um dia você vai conseguir Certo? Tá certo Dado o recado aí É por isso que o cara é um enigma Tamo junto Obrigado pela participação Vai com Deus Valeu, enigma TKO Você também é um enigma Você? Eu já falei qual que é seu enigma Fala de graça O que a gente tem agora, Gil? Vamos finalizar o programa? Com o que? Vamos fazer um encontro de Michael Jackson Aqui no programa O encontro de Michael Jackson Michael Jackson Vem aqui, Michael Jackson Colocamos uma outra Michael Jackson Na parada aí É Bom Ó, eu quero poder dizer pra todos Que vão assistir o Jacaré agora Essa pessoa que vai se apresentar De Michael Jackson aqui agora É de Diadema É uma moça humilde Eles são muito fãs do programa E podem ter certeza Que ela não só de Michael Jackson Mas como pessoa Ela vai ser uma grande Artista Então Vou chamar orgulhosamente Para o programa do Jacaré Tainá Jackson Pra encerrar o programa Vem pra cá, Tainá Nesse clima Vamos ficar por aqui Agradecendo a audiência E o carinho Amanhã a gente tamo de volta Viu? Amanhã tem mais, Eduardo? Amanhã a gente tá de volta Um beijo, Brasil Fiquem com os Michael Jackson Do Jacaré E aí Tchau. Tchau.